Chama! Chama! Tô bebo! Tô doido! Eu fui uma festa de piseiro com dinheiro pra gastar Comprei um pisante novo pra poder chamegar Comprei uma caixã de cerveja, garei as gatinhas também E no final do piseiro eu estava liso sem ninguém Eu fui uma festa de piseiro. Com dinheiro pra gastar, comprei um pisante novo Pra poder se amegar, comprei uma caixada e cerveja Cabei ansiadinha também, e no final do piseiro Eu tava liso sem ninguém Bebo, 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 bebo doido Bebo, tô bebo, eu tava bebo doido Bebo, 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 bebo doido E no final do piseiro, liso, bebo e doido Bebo, 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 bebo doido Bebo, 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 bebo doido Bebo, 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 bebo doido E no final do piseiro, liso, liso, bebo e doido Chega pra cá, meus sonhos, rozeiros Agora canal do Maia Fazendo a roça, não, João Bebo, 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 bebo doido Bebo, 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 bebo doido Bebo, 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 bebo doido E no final do piseiro, dá uma bebo doido Bebo, 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 bebo doido Bebo, bebo, bebo Bebo, 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 bebo doido E no final do piseiro, dá uma bebo doido Oh, pressãozinho Essa é mais um do PS Banda Assinou, B Pianozinho, teclas Bora! Olha aí! Eu não consigo dormir Vem você aqui, vem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui Nem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Vai, vai, vai Volta, vem pra mim Aí Vem você aqui perto de mim Vai, 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 vai Volta, vem pra mim Não consigo dormir Você aqui perto de mim Vai, 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 vai Volta, vem pra mim Volta, Maia Aqui perto de mim Oi, tá pressão Daqui a pouquinho Onde tá barbona Chama Daqui a pouquinho Ó, se é o piseiro novo E vai, vai, vai Volta a bizarinha Vai, vai Ela doozinho Quer, quer Quer dança A parró Eu disse Vai, vai Volta a bizarinha Vai, vai Ela doozinho Quer, quer Quer dança A parró Galera tá dançando, todo mundo cu, pesadão, rapizeiro Galera tá dançando, todo mundo cu, pesadão, rapizeiro Almeidão, um patuque, galera tá dançando Olha lá, rapizeiro, é E vai, tá na pesadinha, vai, todo mundo se quer, quer dançar o forró E vai, 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 Vai dançar, porra, oh, braçãozinha Corofeu da Horta, amiga Luísa, Luísa, Mercado Central Vai, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra Vem, vai, nome do Salão Império da Eva Vem, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra Vem, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra, oh, vai, dança, porra, 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 dança, por Ei, Deus do céu, isso é pesadão e banda Ei, quero te visitar, perto de você Ei, 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 não, eu vou te deixar Só quero ter você, meu amor Ei, quero te visitar, perto de você Ei, 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 não, eu vou te deixar Só quero ter você, meu amor A tia me dá bola, me dá bola Pode ir pôs e dá um fora do que rola Não quero mais não Me liga na parada, não tô mais pra essa jogada Diz que a gente não é nada A tia me dá bola, me dá bola Só tem pôs e dá um fora do que rola Não quero mais não Me liga na parada, não tô mais pra essa jogada Diz que a gente não é nada Eu quero te piscar Perto de você E não, eu vou te deixar Só quero ter você Meu amor Quero te piscar Quero de você E não, eu vou te deixar Só quero ter você Meu amor Matia, me dá bola Me dá bola Só depois liga o fora No que roda Quero mais não Me liga na parada Não vou mais ver essa jogada Esse que é jeito, não é nada Matia, me dá bola Me dá bola Só depois liga o fora No que rola Não quero mais não Me liga na parada Não vou mais ver essa jogada Esse que é jeito, não é nada Iê, 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 iê Olha, meu amor Eu sou a Dani Matia, me dá bola Me dá bola Só tem curso e dá o fora Do que rola Não quero mais não Me liga na parada Não vou mais ver essa jogada Esse jeito, não é nada Matia, me dá bola Me dá bola Só depois liga o fora No que rola Não quero mais não Me liga na parada Não vou mais ver essa jogada Esse jeito, não é nada Iê, iê, iê E aí, iê, 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 iê